Música Música Você ouviu lá, tá desligado? Tá desligado Música 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 O que é que faz isso? O que é que faz isso? O que é que faz isso? Eu acho que eu quero comer. Pode comer, Maurício. Ah, tem que largar. Tem que ter noção. Faz as coisas do jogo e vai no bolo. O que é que caiu? O que é que faz isso? O que é que faz isso? O que é que faz isso? Você quer... O que é que faz isso? É que faz isso, aí é! Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.